Com certeza uma das coisas que mais impactou depois da atualização das raças V4 foi o PVP, aonde é um dos maiores problemas hoje no Blocks Fruits, porque tem muita gente que tá reclamando que o PVP tá quebrado, que simplesmente quando você cai num combo já era, mano, você literalmente morre. Não tem como você escapar, se a pessoa acertar o combo você já era. Isso é uma das maiores repercussões que vem acontecendo no Blocks Fruits, e é mesmo motivo de muita gente até mesmo ter parado de jogar. E todo mundo sabe, até mesmo os próprios criadores. E com isso, meio que a gente já toma um fio da meada pra próxima atualização. Meu nome é João e a gente sabe que o Blocks Fruits logo logo vai estar atualizando. E cara, por que eu não tô fazendo dirigir o barco aqui? Tô fazendo bullying comigo, eu vou ter que ir pulando então. Tudo bem, tudo bem, já que a gente vai ter que ir pulando. O bom é que a Buda não toma dano pro oceano, então tá de boa. Mas é o seguinte, o que que tá acontecendo? Basicamente o pessoal não tá conseguindo ir no PVP, tipo, o pessoal tá reclamando que tá desbalanceado. Eu, sinceramente, eu não sou muito o cara que vai muito PVP, tá? Mas eu queria ser essa pessoa, sinceramente. Bom, motivo às vezes de eu não ir em PVP, porque às vezes, rapaziada, como eu tenho tag, o pessoal acaba focando, tipo assim, ah, mas seria um bom momento pra você, tipo, tá treinando. E às vezes eu não tenho, tipo, o tempo que eu gostaria pra tentar ir no tão PVP. Mas isso não é o nosso foco principal. O que que tá acontecendo? Todo mundo sabe, até mesmo os próprios criadores do Blocks Fruits, sabem que o maior problema da questão da atualização, dessa atualização, foi as raças. E com isso, eles estão tentando mudar e melhorar algumas frutas. E muito provável que as próximas frutas que vierem pro jogo, ou que atualizarem, ou elas vão se igualar com as mais fortes, ou eles vão remodelar as mais fortes pra poder ser balanceada. A gente sabe que existem algumas frutas que são extremamente desbalanceadas, que dão um poder muito maior pro jogador. Então, tipo assim, a gente tem vários exemplos, né? Na verdade, tudo depende do combo que você vai fazer. Existe a Portal, que tem um combo muito forte. Existe a Leopard também, que tem um combo muito forte. A Dog, principalmente. Então, assim, né? É uma das coisas que mais repercutiu aí, né? Os cara, os cara, os cara tá... Cara, pior é que faz tanto tempo que... Pera, eu tenho... Eu não lembro, mano, eu não lembro aonde que eu... Que eu... Que eu... Que eu... A tecla que... Vocês têm uma noção de quanto que eu tô jogando, que eu não lembro exatamente qual tecla que eu uso pra poder despertar a minha raça. Ai, ai. Vocês podem ver aqui. Meu Deus do céu, mano. Eu já até esqueci. Isso também foi uma das coisas que, tipo assim, acabou desmotivando. Eu confesso que eu tentei, né? Tipo, eu tentei. Simplesmente falei. Pô, mano, eu vou... Eu vou tentar, né? Tirar um PVP. Começar a fazer essa ideia. Só que, mano, pelo fato de aparecer as pessoas que nem eu falei. Que, tipo assim, a gente acaba morrendo muito fácil. Eu acabei desistindo. Mas isso também, vamos se dizer assim, certamente, né? Desculpe, cara. Olha pra vocês verem, tipo, como a raça realmente é muito forte, né? Vocês podem ver que, tipo, eu tô calmando, que ela basicamente ali embaixo, se eu deixo no 99 o meu danamento, eu acho que a resistência também aumenta, não lembro ao certo. Mas, assim, olha isso. Tipo, eu tô derrotando o chefão aqui muito, 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 muito rápido. Mas, assim, com tudo isso, a gente pode esperar que na próxima atualização eles vão tomar uns cuidados muito grandes com as frutas, né? Eles vão tomar algo, tipo, um cuidado a mais pra tentar deixar o jogo mais equilibrado pra isso, né? E eu tenho algo que pode provar que essa minha, que isso que eu estou falando pra vocês está correto. Pois eles já começaram a reformular, né? Existem as frutas. Existe até uma teoria que o pessoal anda falando que a Leopard, ela não vai ser mais a fruta mais cara do jogo. Até porque, tipo, eu concordo com isso, né? Quem assistiu One Piece, a gente concorda que, tipo assim, pô, o Lucy lá, né, mano? Ele não é, tipo, eu não sei se é a Lucy que fala, a Luke que fala, mas ele não é, tipo, tão forte igual o Kaido. Tipo, eu penso, a Leopard não é tão forte assim. Tanto que a gente vê ele no ato, tipo, no arco de Water Seven, né? Que é bem mais no começo do anime. Mas, assim, uma das frutas que está sofrendo uma mudança é a Doug. E, basicamente, a gente pode ver isso num dos twitters de um dos administradores do Bloxfruits. Esse aqui é o Enloco, né? Que ele, basicamente, tenta... Ele sempre faz alguns vazamentinhos do próprio Bloxfruits. E se a gente for dar uma analisada, primeiramente a gente vê que tem uma habilidade aqui, né? Tipo, algo que remete e lembra muito, né? O Katakuri, a fruta dele. E, assim, uma coisa que é engraçada é porque a Doug, a massa, ela foi uma fruta, tipo, recém atualizada. Tipo, faz pouquíssimo tempo que a Doug, ela sofreu essa atualização. Que ela teve essa forma, que ela ficou desse jeito. Então, tipo assim, se a gente for pensar, a Doug, se eu não me engano, ela foi adicionada no update 17.3, a V2, né? Mas isso também pode ser referente a V1. Eu ainda não tenho muita certeza. Mas, assim, já mudar uma fruta que foi mudada, que a V2 está mudada, já não sei. Não sei se é porque ela está no topo de frutas ou se é necessariamente por causa disso. Mas eles já falaram que é por causa, tipo assim, que eles vão regular mais o PVP. Quem falou isso foi o Indra, tipo, ele já faz um tempo que ele falou isso, onde ele falou que eles iriam equilibrar mais. Então, uma coisa que a gente pode ver aqui, traduzindo o Twitter dele é E isso aqui, basicamente, nada mais nada menos, que é um tweet meio que alfinentando uma outra empresa. A RLC, se eu não me engano, ela é a empresa que faz o Shindolife. E meio que ele falou que o nome massa, né? O próprio nome da massa, veio quem criou foi o Bloxfruits. E o Bloxfruits anda fazendo isso, né? Tipo, pegou Spider, já até mudou o nome, mas ele pegou a String e colocou Spider, pegou a Soul e colocou Spirit. Então, assim, eles vêm fazendo essas pequenas mudanças no jogo. E aí, ele pega e manda essa foto aqui, que, basicamente, provavelmente, isso aqui deve ser do Bloxfruits, porque, tipo, ele não iria postar algo da outra empresa, tipo assim, de outro lugar, alfinetando isso. Então, assim, isso daqui, provavelmente, é uma imagem vazada de algo próximo do Bloxfruits. Inclusive, remete muito àquele ataque que você fica girando o braço, que é o primeiro ataque que a gente pega, se eu não me engano, que é o Massa Frita. Acho que é esse. Agora eu não lembro exatamente. Mas é o primeiro ataque da Dog V1. Então, por mais que não tenha mostrado muita coisa, eu acredito que logo, logo, isso vai ser revelado com mais clareza. Na verdade, eu acho que o Bloxfruits, ele já meio que tá na parte final da atualização. E eles, tipo assim, estão tentando segurar o máximo pra não mostrar tanta coisa. Inclusive, o ataque que eu falo, ó, eu acho que tem a ver algo com isso aqui, tá? Acredito eu. Não dá pra saber. Até porque, tipo, a gente só vê uma imagem, uma imagem cinza, ele não quis mostrar muito, né? E, assim, provavelmente, a gente logo, logo, vai ter mais alguns vazamentos, acredito eu, antes deles finalmente atualizarem, né? Até porque a gente sabe que o Bloxfruits, ele tá mudando muita coisa. E, realmente, quando for mudar, eu acho que a ideia deles é mais impactar e acabar meio com esse suspense. E, mano, assim, eu tô bem ansioso mesmo pra entender, tipo, e ver como que vai ser a próxima atualização. E eu espero, de verdade, que eles equilibrem essa questão das frutas. E que as frutas, elas ficam, tipo assim, num grau, né, de PVP, mais, assim, equilibrado. Porque, tipo, pô, mano, imagina. Eu entendo que existem frutas que são mais fortes, né? Isso aí é normal. Tipo, uma fruta mítica, ela tem que ser mais forte que uma fruta comum. Mas, tipo assim, também uma fruta comum, não ser de igual pra igual, mas também não ser um gap tão grande, tá ligado? Tipo assim, ser uns 70%, né? Tipo, o poder de uma... Uns 60% do poder de uma fruta mítica. Aonde a fruta mítica, tipo, seria 100%. Mais ou menos isso. Bom, vamos aguardar, vamos ver o que nos espera. E, com certeza, saindo mais informações, eu conto tudo pra vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e notificações de novos vídeos.